Olá, boa tarde. Todo mundo me escuta bem? Meu nome é Flávia, como a Karina me apresentou. Eu sou graduada em odontologia aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo e fiz o meu mestrado em clínica odontológica aqui na Universidade também sobre esse assunto, a relação entre diabetes mellitus e a doença periodontal com foco na atenção primária e saúde e é isso que a gente vai discutir um pouco hoje aqui. Então, para começarmos, vamos conceituar o diabetes. O diabetes mellitus é uma doença crônica que ocorre no organismo quando as células do pâncreas não conseguem mais produzir insulina ou quando a insulina não é bem absorvida pelo organismo. A insulina, ela age na célula no sistema de chave fechadura, no qual ela vai se acoplar aos receptores nas células e essas células, os receptores vão permitir a abertura dos canais de glicose. Com isso, a glicose vai passar do meio extracelular para o meio intracelular. Quando isso não acontece, a gente observa a hiperglicemia, que é o acúmulo de glicose no meio extracelular, o acúmulo de glicose no sangue e isso a longo prazo está associado a danos em vários órgãos, em vários tecidos. E o diabetes, ele pode ser diagnosticado principalmente com três exames principais. A glicose no plasma em jejum de oito horas, no qual o valor tem que ser maior ou igual a 126mg por decilitro. Pode ser feito também um teste da glicose no plasma após duas horas de um teste de tolerância oral, que é feito com 75g de glicose, é dissolvido em água, o paciente toma e faz esse teste. O valor tem que ser maior ou igual a 200mg por decilitro. Ou então, com o teste de hemoglobina glicada A, que o valor tem que ser maior ou igual a 6,5% para fechar um diagnóstico para o diabetes. A hemoglobina glicada A é um exame muito importante que é realizado, porque ele consegue mensurar a glicose que está no organismo do paciente nos últimos três meses, porque ela se liga, como a gente vê nesse esquema, a glicose se liga à hemoglobina e fica durante toda a vida do glóbulo vermelho. Então, durante todo esse período, a gente consegue mensurar a quantidade de glicose no organismo. E é importante ressaltarmos também os tipos de diabetes que existem. Existem três tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem o que acontece no organismo de um indivíduo saudável. Então, as células beta-pancreáticas, as células do pâncreas, produzem insulina. A insulina se acopla ao receptor na célula e permite a liberação dos canais de glicose. Com isso, a glicose, ela entra no meio intracelular. No diabetes tipo 1, o que acontece? Há uma deficiência na produção de insulina, ou uma produção insuficiente de insulina. Então, ela não vai conseguir se acoplar corretamente ao receptor para permitir a liberação dos canais de glicose. Geralmente, o diabetes tipo 1, ele ocorre em crianças, adolescência, ele é geralmente descoberto na fase mais da infância e adolescência. E as pessoas que têm o diabetes tipo 1, elas precisam de administração diária de insulina para sobreviver durante toda a vida. Uma vez que elas não produzem a insulina, ou a quantidade que elas produzem é insuficiente, né? Já no diabetes tipo 2, ele é responsável por mais de 90% de todos os casos de diabetes. E nesse caso, o que acontece? Há produção de insulina pelas células do pâncreas, porém, há uma deficiência periférica, uma dificuldade da insulina se acoplar ao receptor. Então, como a insulina não se liga no receptor, a glicose também não consegue passar pelos canais. No início, as pessoas que têm diabetes tipo 2, elas podem até conseguir administrar sua condição com exercícios físicos, com alimentação saudável, com orientação para mudança de estilo de vida. Mas, a longo prazo, é relatado que essas pessoas, elas acabam precisando do uso mesmo de medicação, de fulglicemiantes orais e até mesmo uso de insulina em alguns casos. Já o diabetes gestacional, é o diabetes que acontece, geralmente, ele é descoberto no segundo ou terceiro trimestre da gestação. Ele está associado a várias complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E se sabe que as mulheres que têm diabetes gestacional, elas têm uma chance maior depois de terem, de desenvolver a diabetes tipo 2 com o passar da idade. E com relação ao panorama do diabetes, o que nós temos do diabetes no mundo, no Brasil? Hoje se sabe que um em cada dois adultos no mundo não possui o diagnóstico de diabetes. Ou seja, a pessoa tem a doença, mas ela não sabe que tem. Então, essas pessoas não estão sendo acompanhadas, não estão sendo tratadas. E isso é muito grave, porque o diabetes a longo prazo está associado a várias outras complicações, a várias outras doenças que estão envolvidas. No Brasil, em 2016, foi relatado que 8,1% da população tinha diabetes. E essa doença foi responsável por 6% do total de mortes no país. E em 2015, foi observado no mundo que o diabetes foi responsável por 5 milhões de mortes, sendo que 1 em cada 11 adultos tinham diabetes no mundo. E o que se espera é que para 2040, seja de 1 em cada 10 adultos no mundo com diabetes. É um número bastante alto, bastante considerável. E se espera que em 2030, o diabetes seja a sétima causa de morte no mundo. Então, é um fator que a gente tem que levar em consideração para tentar prevenir e controlar as pessoas que têm a doença. É importante discutirmos também os fatores de risco para o diabetes. E dentre eles, nós temos a história familiar. Então, se algum parente tem diabetes, pai, mãe, algum familiar que tenha, a pessoa também tem uma chance maior de desenvolver diabetes com o passar da vida. A genética também está envolvida. O excesso de peso, pacientes obesos, dieta pouco saudável. Também é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. A inatividade física. E é importante destacar que isso está associado também com o desenvolvimento de outras doenças. O aumento da idade também aumenta a chance da pessoa desenvolver diabetes. E até mesmo a hipertensão. Então, nesse contexto, é importante a gente discutir os riscos comuns. Porque muitas doenças têm os mesmos fatores de risco. Então, é importante a gente discutir risco comum para que o paciente seja avaliado de forma integral. E a gente não faça um tipo de cuidado, uma orientação, um planejamento do cuidado de forma fragmentada. Então, assim, vamos prevenir o diabetes, vamos prevenir hipertensão. Muitas vezes, essas doenças têm os mesmos fatores de risco. Como alimentação não saudável, falta de exercícios físicos. Então, o paciente tem que ser avaliado de forma integral por todos os profissionais da equipe. A equipe de nutrição, a psicologia, a enfermagem, a medicina, a equipe de saúde bucal. Todos atuarem juntos para prevenir vários fatores de risco. Que podem levar à prevenção de várias doenças. Mas, para isso, é importante que seja garantido ao paciente que ele tenha acesso ao atendimento. Que ele seja atendido na unidade. Que ele tenha acesso e que o cuidado seja longitudinal. Porque o diabetes é uma doença crônica, como a gente conversou. É uma doença que vai acompanhar a pessoa durante toda a vida. Então, é importante que ele tenha esse cuidado longitudinal. Que durante toda a vida, ele tenha acesso ao tratamento e que ele seja assistido. E algumas doenças que têm os mesmos fatores de risco, que são muito semelhantes, são as doenças cardiovasculares. Que podem ser prevenidas junto com o diabetes. Com as mesmas orientações. O diabetes na atenção primária, ele é responsabilidade da atenção primária. Inicialmente, quem acolhe o paciente, quem faz o acompanhamento, dispensa de medicação, é a atenção primária. E na atenção primária, a gente tem o hiperdia, que é um grupo de hipertensos e diabéticos. Para atendimento a pacientes hipertensos e diabéticos. Muitas unidades de saúde possuem grupos de atendimento a esses pacientes. Então, eles são agendados todos no mesmo dia. O que é bastante interessante. Porque antes do atendimento, são realizadas palestras, orientações, atividades com esses pacientes. Para que eles adquiram conhecimento com relação à doença que eles possuem. Então, isso é uma estratégia bastante interessante no acompanhamento desses pacientes. Já que eles têm fatores de risco que são comuns, os hipertensos e diabéticos. Então, o objetivo do hiperdia é que se possa fazer o cadastramento e o acompanhamento desses pacientes, que são portadores de hipertensão arterial e diabetes, na atenção primária, no SUS. E ele também tem o objetivo de recolher informação e aquisição e distribuição de medicamentos de forma regular para todos os pacientes cadastrados. Então, isso vai facilitar um planejamento. Facilindo o planejamento dos gestores para que se possa adotar estratégias de intervenção. Então, a quantidade de medicamento que tem que ser comprada, a distribuição da medicação em cada unidade, por região, planejar as ações que vão ser realizadas de acordo com o perfil da população. É importante que a equipe conheça a população adescrita. E, além disso, também o hiperdia permite que se conheça o perfil epidemiológico daquela população. Então, saber a longo prazo se a população está melhorando o controle glicêmico, se a população está aumentando a quantidade de diabéticos, o que está acontecendo com aquela população? Então, a atenção primária, ela tem esse papel de acolher o paciente, de receber ele, principalmente esses pacientes com doenças crônicas. E o que se orienta é que esses pacientes, que a equipe de saúde, ela apoia e motive os pacientes para adoção de estilos de vida saudáveis. Então, orientação com relação à alimentação equilibrada, quais os tipos de alimentos que o paciente deve consumir, orientar quais são os alimentos da estação, os alimentos que têm um valor mais acessível para a população, orientar com relação à atividade física. Muitas unidades de saúde possuem grupos de realização de exercícios físicos, possuem profissionais de educação física para realizar essas orientações, porque não é só orientar que o paciente precisa fazer, é dar meios para que ele possa realizar esse tipo de atividade. orientar também com relação a evitar o consumo de álcool e o tabagismo, que são fatores de risco também para inúmeras doenças, como a gente sabe. Outro fator importante na atenção primária é permitir a realização do controle metabólico para esses pacientes e o acompanhamento do controle metabólico. Então, assim, permitir a esses pacientes a realização de exames, a coleta de sangue, para que seja feito periodicamente. Também, a atenção primária tem o papel de prevenir as complicações associadas a essas doenças, porque a longo prazo, o diabetes, ele está associado à nefepatia, retinopatia, várias outras complicações. Então, prevenir todas essas doenças que podem vir acompanhadas do diabetes com o passar do tempo. O tratamento farmacológico também, então, a atenção primária tem esse papel da dispensa da medicação, de saber qual a medicação que a população precisa, se são hipogliceniantes orais, se é insulina, então essa dispensa mensal para os pacientes. E a equipe de saúde também tem um papel muito importante no conhecimento da população. A equipe precisa conhecer qual é a população, quem são os pacientes que estão com diabetes, quantos pacientes são, e para que haja também uma comunicação dentro da própria equipe, uma comunicação de todos a equipe de saúde, a medicina, a enfermagem, a saúde bucal, todos possam agir de forma integrada. E não só dentro da própria equipe de saúde na atenção primária. Em caso de necessidade, encaminhamento à especialidade, no nível de atenção secundária, é importante que haja esse apoio conjunto. Nessa equipe multiprofissional, essa equipe que atua em conjunto, o cirurgião dentista, ele tem um papel muito importante, que é o papel na prevenção e no controle da doença periodontal, que é uma doença que hoje se sabe estar relacionada ao diabetes. Então, como que a doença periodontal acontece? Na primeira imagem, nós temos um dente com periodonto saudável. Já na segunda imagem, é um dente que está no estágio inicial de gengivite. A gengivite é quando ocorre o acúmulo de biofilme nos tecidos de suporte do dente, ali ao redor do dente, e isso gera uma inflamação na gengiva. E essa inflamação leva a um sangramento. A longo prazo, isso pode evoluir, caso não haja controle, para uma periodontite, que é o que a gente tem aqui na terceira imagem. Essa periodontite, ela causa perda dos tecidos de suporte do dente, ela pode causar mais sangramento, mobilidade dental, migração dental, isso tudo leva a mau hálito, e uma série de complicações para os dentes do paciente. Até mesmo, a perda do elemento dental, a perda espontânea, que é quando o paciente relata para a gente que o dente caiu sozinho em casa. Isso é muito sério, é uma doença periodontal já bastante avançada. Com relação à prevalência da doença periodontal, o que nós temos entre os estudos é uma variação muito grande de prevalência, como de 10% até 80%. Isso depende muito da metodologia do estudo que foi realizado, quais foram os critérios para a definição da doença. Mas o que sabemos é que a doença periodontal, ela é muito prevalente na população, e é muito importante que a gente faça controle e prevenção. Sobre a relação entre diabetes e doença periodontal, nós sabemos que a doença periodontal, ela é a sexta complicação do diabetes. Então, em prevalência, a doença periodontal é a sexta complicação mais associada ao diabetes. E o que começou a acontecer em 1989? Começou a estudar a plausibilidade biológica, que seria o quê? Entender como que uma doença local, uma doença na boca, poderia atingir órgãos à distância. Como que isso seria possível? Foram feitos estudos desde essa época, ainda são realizados muitos trabalhos, a tentativa é de entender esse tipo de relação. E foi visto que a doença periodontal, ela está associada à doença cardíaca coronariana, acidente vascular encefálico, a aterosclerose, ao nascimento prematuro de bebês de baixo peso, e está associada também ao controle glicêmico, que é o objeto aqui da nossa discussão. Então, no controle glicêmico, o que acontece? No paciente que possui a doença periodontal instalada, há a produção de mediadores de inflamação, citocinas, interleucinas. Esses mediadores, via suco gengival, eles conseguem atingir a circulação sistêmica. E quando eles chegam numa célula, atingir a circulação, quando eles chegam na periférica, na célula, eles vão dificultar o metabolismo, dificultar a ação da insulina. A insulina vai ter uma dificuldade, uma resistência de se acoplar ao receptor, que foi o que a gente comentou no início da aula. Como a insulina não vai conseguir se acoplar no receptor da célula, a glicose também não vai conseguir entrar para o meio intracelular, dificultando assim o controle glicêmico. Ou seja, a glicose vai ficar no meio extracelular, vai ficar no sangue, aumenta a glicemia. Isso dificulta o controle do diabetes. Já na outra via dessa relação, aqui a gente comentou a doença periodontal interferindo com diabetes. Na situação contrária, o diabetes interferindo com a doença periodontal, o que se sabe hoje é que as pessoas que têm diabetes e doença periodontal, elas têm muito mais mediadores inflamatórios do que as pessoas que só têm a doença periodontal. Então, nesses pacientes, os mediadores estão muito exacerbados, muito aumentados, e eles têm fatores que dificultam a homeostase óssea, que são proxidativos para as células. Isso tudo aumenta a progressão da doença periodontal. Então, o que a gente sabe hoje é que uma doença interfere na outra, uma doença dificulta o controle da outra. Não que a doença periodontal cause diabetes, ou que diabetes cause doença periodontal. Mas nas pessoas que apresentam as doenças, o controle de ambas é dificultado, se elas não estiverem controladas. Então, nós temos aqui que o diabetes, ele aumenta o risco, a extensão e a severidade da doença periodontal, como vários artigos já mostraram, assim como a doença periodontal, ela compromete o controle glicêmico. E assim, o que foram realizados? Foram feitos trabalhos em que realizaram tratamento periodontal, sem interferência no controle glicêmico. Foi feita só a terapia periodontal. Na terapia periodontal, depois foi observado que houve uma melhoria no nível de hemoglobina glicada, que foi o que a gente falou inicialmente, aquele exame de sangue para avaliação do controle da glicemia. Então, só a terapia periodontal já melhorou o controle glicêmico. E na via contrária, o que a gente viu também é que foi realizado um trabalho em que foi feito o controle glicêmico, somente o controle glicêmico, sem intervenção periodontal. E viu-se que houve uma melhoria, sim, no periodonto dos pacientes após o controle glicêmico. Então, nesse sentido, a saúde bucal, ela é fundamental com relação aos cuidados dos pacientes que são portadores de diabetes. É fundamental que esses pacientes tenham acompanhamento odontológico. Mas, para isso, a gente precisa que toda a equipe, ela atue em conjunto. Então, é importante que toda a equipe esteja atuando de forma integrada. Todo mundo escutando bem. Então, voltamos. Que toda a equipe atue em conjunto. Então, por exemplo, os médicos e os enfermeiros são os primeiros profissionais a receberem o paciente, a acolherem o paciente na unidade de saúde. A equipe de enfermagem, a equipe médica. E são os profissionais mais em contato com o paciente, porque ele tem uma doença crônica e ele precisa estar sempre em acompanhamento na unidade, nas unidades básicas. Então, nesse sentido, é importante que sejam feitos encaminhamentos para a equipe de saúde bucal. Então, sempre que um paciente for diagnosticado com diabetes, com alguma doença crônica, é importante que ele seja encaminhado para a saúde bucal. E o Ministério da Saúde relata também que é importante que haja um acesso facilitado a esses pacientes, que eles possam ter garantia de atendimento à saúde bucal, principalmente esse paciente com doença crônica, que nós já sabemos que tem uma necessidade maior de acompanhamento de saúde bucal. Com relação ao conhecimento dos pacientes diabéticos, Moore e colaboradores fizeram um trabalho em 2000 que viram que a falta de conhecimento das pessoas com diabetes com relação às complicações bucais, sobre uma saúde bucal adequada, ela pode prejudicar o controle glicêmico. Então, uma medida simples, que é a orientação, que não gera custo para o sistema, que não gera tempo extra de atendimento, não gera mais consultas. É uma medida simples de orientação ao paciente com relação às complicações associadas à doença que ele possui. Ao diabetes, por exemplo, orientar esses pacientes que ele pode ter uma chance aumentada de desenvolver uma doença periodontal avançada. É uma medida muito simples e muito econômica e que tem um resultado bastante significativo. E Valentim, que foi esse trabalho que eu realizei na minha dissertação, junto com outras pessoas, nós realizamos, em parceria com as unidades básicas de saúde, uma avaliação com os pacientes diabéticos para avaliar o conhecimento sobre doença periodontal e diabetes que esses pacientes possuíam. E vimos que o maior conhecimento estava associado à maior escolaridade dos pacientes. Ou seja, os pacientes que têm mais anos de estudo, eles conhecem mais sobre essa relação, sobre ambas as doenças. Então, é importante a gente lembrar dos pacientes que têm menor escolaridade, que são pacientes que tiveram menor chance de acesso à informação, que são pacientes que, de repente, podem ter uma dificuldade maior na aquisição de conhecimento. Porque não é sempre que a gente passa a informação que o paciente transforma em conhecimento. Então, é importante dar uma atenção maior a esse paciente, de repente, com menor escolaridade. Foi observado também uma associação do conhecimento com o maior cuidado em saúde bucal. Então, as pessoas que se cuidam mais, as pessoas que têm o maior cuidado com a saúde bucal. Então, vale lembrar dos pacientes que não têm tanto cuidado. Então, assim, procurar saber no grupo do hiperdia quem são os pacientes diabéticos, esses pacientes estão frequentando a unidade, esses pacientes fazem atendimento com a equipe de saúde bucal. Se eles não estão, fazer uma buscativa nesses pacientes. Entendeu por que eles não estão frequentando a unidade de saúde, já que a gente já sabe que, de repente, eles já teve a associação do menor cuidado, né? Do pacientes que têm mais cuidado com o conhecimento. Então, os que, de repente, não têm tanto cuidado, não estão tanto em acompanhamento, a gente ia atrás desses pacientes. Foi observada a associação também de mais conhecimento com pacientes que têm histórico de tratamento periodontal e que têm periodontite. Provavelmente por quê? Esses pacientes, eles estão mais na unidade de saúde. Se eles estão realizando tratamento periodontal, geralmente o profissional, ele orienta sobre a condição que o paciente possui. Então, ele é um paciente que está mais bem informado. Então, se chega um paciente diabético no consultório para a gente que não possui doença periodontal, é importante a gente lembrar também de falar para ele que isso pode acontecer. Que ele não tem, é uma excelente notícia, mas orientar que ele tem uma chance aumentada de ter. Isso pode vir a se agravar e é importante ele continuar realizando prevenção. E também foi vista uma associação do conhecimento com o maior tempo de diagnóstico. Ou seja, os pacientes que têm diabetes há mais tempo, eles provavelmente se consultam mais na unidade, frequentam mais o médico, o dentista, de repente, e já são mais bem orientados. Então, os pacientes que acabam de receber o diagnóstico, o importante é o quê? Receber o diagnóstico já orienta com relação a todos os cuidados que aquele paciente precisa ter e todas as doenças que podem estar associadas à condição dele. E a equipe de saúde tem um papel muito fundamental nessa orientação. Nesse mesmo trabalho, o que a gente viu? Que uma pequena parcela dos pacientes relatou que já tinha sido informada sobre essa relação entre diabetes e doença periodontal. Mas muitos pacientes falaram que acreditam que exista essa relação. Então, o que a gente observa? Muitos pacientes, de repente, receberam a informação, mas existe um viés de memória, eles podem, talvez, não estar se lembrando que receberam. Ou eles receberam a informação e não conseguiram transformar a informação em conhecimento adquirido. Não conseguiram utilizar aquele conhecimento na prática deles, né? Ou até mesmo acabaram nem sendo orientados com relação a isso. Mas, quando muitos falam que acreditam que essa relação existe, o que a gente vê? Que os pacientes, eles são orientados por outros meios, como vários autores relatam. Então, televisão, internet, revista, vizinho, escola, algum familiar. Mas, a gente tem que pensar que a equipe de saúde, ela tem que ser o principal veículo de informação para esse paciente. Porque é uma informação que a gente tem certeza que é uma informação verídica, é uma informação fidedigna com as evidências científicas que a gente possui. Então, nós, a equipe de saúde, temos que ser o principal veículo de informação para esses pacientes. É importante a gente ter consciência do nosso papel com relação a isso. E não só na transmissão de informação também, mas de encaminhamentos. De encaminhamentos internos, de uma equipe encaminhar o paciente para outra, para que ele possa ser assistido integralmente. Então, alguns autores sugerem algumas ferramentas de triagem, tanto para médicos, quanto para dentistas, para facilitar esse tipo de encaminhamento. Então, o que nós temos, por exemplo, aqui, é com relação ao encaminhamento do médico ou do enfermeiro. O Ministério da Saúde relata que médicos e enfermeiros, eles devem estar preparados para reconhecer a doença periodontal. Mas, muitas vezes, pode parecer difícil se a pessoa não tem um treinamento específico. Então, o que a gente sugere aqui, é que sejam feitas algumas perguntas para a triagem desses pacientes, uma triagem inicial para que o paciente seja encaminhado à equipe de saúde bucal. Então, por exemplo, perguntar sobre mobilidade dental, se o paciente tem algum dente que está mole na boca, migração, perguntar se ele tem algum dente que mudou de posição nos últimos anos, se ele acha que ele tem mau hálito, se ele percebe ou se alguém já falou para ele que ele tem mau hálito, presença de supuração, perguntar se sai um líquido de cor estranha na gengiva dele, se ele sente um gosto estranho na boca, perguntar sobre sangramento gengival, quando ele escova ou quando ele passa fio dental, perguntar se a gengiva sangra e perguntar também com relação à perda espontânea de dentes, que é quando ele fala que o dente caiu sozinho. Então, na presença de alguma alteração dessa, sugere-se que o paciente seja mesmo encaminhado à equipe de saúde bucal. É uma triagem inicial para orientar os médicos e enfermeiros para encaminhamento para a equipe de saúde bucal. Já na outra via dessa relação, o encaminhamento pelo cirurgião dentista. O cirurgião dentista também tem papel importante no acompanhamento dos seus pacientes e observação de sinais, de sintomas, de fazer alguns questionamentos que possam indicar que o paciente venha a ter alguma doença. Mesmo que ele não possua o diagnóstico naquele momento, é importante estarmos atentos a alguns fatores para ver se o paciente não está predisposto a desenvolver alguma doença. Então, por exemplo, perguntar se o paciente tem pai ou mãe com diabetes, com alguma doença crônica. Perguntar se o paciente tem pressão alta, porque nós já vimos que a hipertensão arterial e o diabetes, eles possuem fatores de risco que são comuns. Então, perguntar se a pessoa possui hipertensão arterial. Perguntar se a pessoa já teve diabetes gestacional, porque como nós vimos também, as mulheres que têm diabetes durante a gestação, elas têm uma chance maior de desenvolver o diabetes tipo 2 no futuro. Perguntar, observar se o paciente tem obesidade severa, se ele tem deslipidemia, alguma história de doença cardiovascular, se é um paciente que não pratica atividade física, que também é um fator de risco comum. E também, isso a gente observa nos pacientes que são assintomáticos. Já nos pacientes que possuem algum tipo de sintoma, a gente pode observar os quatro P's, que são o quê? Poliúria, que é o excesso de urina, polidipsia, que é o excesso de sede, dos pacientes, polifagia, o excesso de fome, e a perda inexplicada de peso. Então, ficar de olho nesses quatro P's, pelo cirurgião dentista, e em caso de alguma suspeita, encaminhar o paciente para a equipe de enfermagem, inicialmente, a enfermagem faz uma triagem, e tendo necessidade de encaminhar para a equipe médica. Já os pacientes que chegam à equipe de saúde bucal com diagnóstico de diabetes, o cirurgião dentista, ele tem que ficar atento a algumas questões. Por exemplo, qual tipo de diabetes que esse paciente apresenta? É diabetes tipo 1? É diabetes tipo 2? Ele se desenvolveu com o passar da vida? Foi por maus hábitos que o paciente tinha? Ficar de olho nesses fatores? Qual a duração do diabetes? Se o paciente descobriu recentemente? Se ele já vem há longos anos em acompanhamento dessa doença? Qual o tipo de terapia que o paciente realiza? Por exemplo, qual o tipo de dieta do paciente? Se ele tem uma alimentação saudável, equilibrada? Se ele faz acompanhamento nutricional? Quais são as medicações que o paciente usa? São hipoglicemia antes orais? O paciente usa insulina? Qual o horário dessa medicação? Se o paciente tomou a medicação antes de vir à consulta? Qual foi o horário da última refeição? Porque muitas vezes os pacientes acreditam que para ir no dentista não precisa nem tomar o remédio antes, não pode comer. Então, orientar os pacientes com relação a esses fatores que são importantes antes de uma consulta odontológica. Observar o nível metabólico dos pacientes, o controle como que está, principalmente com a hemoglobina glicada, que é um exame de referência para a gente, para avaliar o controle glicêmico. Observar se o paciente tem alguma complicação que seja associada, algumas complicações secundárias da doença. Nefropatia, neuropatia, retinopatia, alguma doença cardiovascular. Ficar observando essas doenças. Se o paciente possui sintomas de hipoglicemia, se ele tem algum histórico de hospitalização, se ele tem cetoacidose, alguma infecção sistêmica. E quais são os medicamentos, se o paciente usa algum medicamento para tratar complicações associadas, que não sejam medicamentos diretos para o controle do diabetes, mas para tratar alguma complicação que ele tenha associada à doença, alguma doença, complicação secundária. E na avaliação bucal, o que a gente precisa ficar de olho? Principalmente a doença periodontal, que é o que a gente vem discutindo aqui, tanto a gengivite quanto a periodontite, mas alguns outros fatores também que nós precisamos observar. Por exemplo, xerostomia e hipossalivação. A xerostomia não necessariamente está associada a diminuição da salivação, né? Mais uma sensação de boca seca pelo paciente. Observar se o paciente possui candidíase, porque em pacientes diabéticos com doenças crônicas pode ocorrer uma alteração da flora bucal e a infecção com doenças oportunistas, como a candida. Observar se o paciente possui a síndrome de ardência bucal, se ele possui alguma alteração, algum distúrbio na agustação também, são fatores muito importantes. Aqui nós temos um fluxograma de atendimento proposto pelo Ministério da Saúde. Eu vou dar um zoom para facilitar para a gente conseguir enxergar. Então, numa pessoa que chega à consulta odontológica com diabetes, primeira coisa, a gente precisa avaliar qual o risco que essa pessoa tem para o atendimento odontológico. Então, no caso do paciente que possui a glicose de jejum, quando ele faz o exame de sangue, a gente observa a glicose dele em jejum, e é menor que 200 miligramas por decilitro, ou a hemoglobina glicada dele é menor que 7%, ele, para a gente, é considerado um paciente de baixo risco. Então, nesse caso, o que a gente faz? Atendimento de rotina, como se fosse um outro paciente normal, sem nenhuma condição sistêmica associada. Já no caso do paciente que possui a glicose em jejum entre 200 e 250 miligramas por decilitro, ou que tenha a hemoglobina glicada entre 7% e 9%, é um paciente, para a gente, de risco moderado. Nesse paciente, o que vai acontecer? A gente pode realizar os principais procedimentos odontológicos. limpeza, radiografia, proflaxia, restaurações, os tratamentos periodontais, raspagem, até tratamento de canal. Porém, para cirurgias maiores, cirurgias externas, a gente precisa fazer proflaxia antibiótica para esses pacientes, no caso de cirurgias maiores. Agora, nos pacientes que possuem a glicose em jejum maior do que 250 miligramas por decilitro e a hemoglobina glicada maior que 9%, são pacientes de alto risco para a gente. Nesse caso, o que precisa? Pensar se o paciente possui alguma infecção dentária ativa. Se o paciente não possui nenhuma infecção que esteja ativa, o que nós vamos realizar? Um tratamento pariativo e vamos adiar o procedimento até que a glicemia seja estabilizada. Encaminhar o paciente para acompanhamento médico, para controle da glicemia. Depois, vamos continuar o atendimento odontológico. Mas, se o paciente possui uma infecção dentária que é ativa, nesse caso, o que a gente vai fazer? Um procedimento de controle da forma mais simples possível. A gente vai realizar com esse paciente, controlar aquela infecção e depois nós vamos encaminhar esse paciente para avaliação médica. Quando ele estiver com a glicemia já controlada, após a avaliação médica e tratamento, a gente volta a realizar o tratamento desse paciente. E durante a consulta odontológica, é importante que fiquemos atentos a alguns fatores. Por exemplo, a redução da ansiedade nesses pacientes. Por quê? A adrenalina endógena que é liberada durante o estresse, ela pode induzir a quebra de glicogênio no músculo. E isso aumenta a glicemia dos pacientes. Então, ficar atento com relação aos pacientes muito ansiosos. Outro fator importante é realizar consultas que sejam mais curtas, mais no início da manhã, que geralmente são períodos mais tranquilos para os pacientes. Orientar os pacientes com relação à alimentação, que deve ser normal antes da consulta odontológica. Muita gente acha que não pode comer antes de ir para o dentista, não pode tomar o remédio antes de ir para o dentista. E orientar os pacientes que é justamente o contrário. Eles precisam ir alimentados com a medicação tomada. Em caso de necessidade de jejum prolongado ou de redução na injeção de alimentos, a gente precisa antes consultar o médico. Saber como que é a medicação que aquele paciente toma, ver se ele vai precisar alterar alguma medicação, alterar os hipoglicemiantes, a dose da insulina. Então, tentar ajustar isso com o médico antes do paciente passar por alguma... se ele precisar passar por alguma dessa situação. Por isso, o acesso aos cuidados de saúde para esses pacientes é muito importante. O paciente só vai ter estímulo, ele só vai conseguir tratar, gerir a sua condição se ele tem acesso. Então, tem que ser facilitado o acesso para esses pacientes. Eles têm que ter atendimento na unidade, com o médico, com o enfermeiro, com a saúde bucal, com toda a equipe. E a educação também cumpre um papel muito importante nesses pacientes. É importante que a gente motive os pacientes a realizarem o cuidado, o autocuidado com a saúde. Muitas vezes, a gente passa a informação para o paciente, acredita que o paciente recebeu a informação que ele vai aplicar aquilo na vida dele. Mas, às vezes, o paciente tem dificuldade de adquirir a informação, de transformar a informação em conhecimento e aplicar. Então, para isso, a gente sugere a utilização de metodologias ativas, de estratégias que cativem o paciente, que estimulem o paciente a participar das atividades e que realmente façam ele entender o porquê daquilo, qual a necessidade de cuidado que ele tem. E também a gente sugere a realização de protocolos contínuos para transmitir essa informação. Que é o quê? Não adianta a gente, uma única vez, falar com o paciente que ele precisa de ir no dentista, de que ele precisa escovar o dente, que ele precisa de cuidado. Isso é contínuo, isso não pode parar. O paciente precisa sempre de estímulo para realizar o autocuidado. E também empoderar os pacientes. Por quê? O cuidado que o paciente tem, ele é corresponsável com o nosso cuidado. Então, não adianta a gente ficar sozinho, a equipe de saúde, tentando cuidar daquele paciente. O paciente também precisa se sentir responsável pelo seu cuidado. E ele tem que ser empoderado com relação ao próprio cuidado, orientação do que ele pode fazer para melhorar a sua condição de saúde. E não somente ficar na dependência dos profissionais da unidade. Então, o que a gente tem com relação aos custos do diabetes? A gente sabe que a maioria dos países gasta entre 5% e 20% de todos os seus recursos da saúde com o diabetes. Então, é uma parte muito grande dos recursos de saúde que é dispensada para o diabetes. E a gente sabe também que os cuidados no tratamento com o diabetes, eles aumentam 12% das despesas globais, das despesas do mundo que são dedicadas para a saúde. Por quê? O diabetes, ele é uma doença crônica. Então, o paciente vai ter a doença durante toda a sua vida. Então, vai aumentar o uso do serviço de saúde. O paciente vai precisar de muito mais consultas. Frequentemente, ele vai precisar usar a unidade de saúde. Ele vai precisar de medicamento para a vida inteira. Então, todo mês, ele vai lá pegar a medicação. Isso tudo é custo para o sistema. Perda de produtividade também está associada. Principalmente, quando há algum tipo de complicação secundária da doença. Isso também é custo. Há necessidade de tratamento para as complicações relacionadas. Então, isso tudo, esse aumento do uso dos serviços, a dispensa de medicação, as complicações associadas, tudo isso é custo para o sistema. Então, o controle das doenças bucais, ele vem nesse sentido como um auxílio para controlar, para a manutenção dessas condições sistêmicas. Já que a gente viu que o paciente com doença periodontal avançada pode ter maior dificuldade no controle do diabetes. Então, controlar a doença bucal é uma estratégia simples, né? E é uma estratégia que auxilia na manutenção do diabetes. E isso tudo a longo prazo é redução de custo para o sistema. Isso reduz custo para o sistema e também para a família do paciente, que muitas vezes precisa gastar também, comprar algum outro tipo de medicação, algum outro tratamento para o paciente diabético. Se o paciente consegue controlar ou até mesmo prevenir que a doença ocorra, isso é redução de custos. Então, o investimento em prevenção de doenças ele é uma estratégia necessária no quesito de saúde para que o paciente não venha desenvolver doença, que a população não aumente a quantidade de doenças crônicas. E também é uma estratégia muito inteligente do ponto de vista econômico, porque prevenir é muito mais barato do que tratar. Então, prevenir as doenças, atuar em fatores de risco comuns é muito inteligente do ponto de vista econômico para o sistema de saúde. Então, é importante que os gestores saibam disso. Prevenção é o melhor remédio. É muito mais fácil, é muito mais barato. A gente evita vários tipos de doenças, principalmente as doenças crônicas que duram a vida inteira do paciente. Aqui, a gente teve um probleminha agora. Aqui são as referências que eu usei na apresentação, estão disponíveis. Caso vocês tenham alguma curiosidade, queiram acessar as referências. E eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui na webpalestra. e eu gostaria de agradecer E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri